Não dá de assunto, olha só, mais problema. Isso é um absurdo. Um trote no telefone 193, que é do Corpo de Bombeiros, resultou no deslocamento de, olha só, oito viaturas para o centro de Goiânia. Os suspeitos ligaram de três números diferentes, Túlio, e contaram que havia um apartamento em chamas e que pessoas estavam em perigo. E o que acontece, Michelle, é que essas viaturas que foram até o local, poderiam ter cuidado de outras pessoas que realmente estavam precisando. Quando a equipe de resgate chegou ao local, os bombeiros viram que não passava, não vou nem falar brincadeira de uma coisa. Isso não é brincadeira. Isso foi ridículo. Isso foi ridículo. É brincadeira que pode acabar em cadeia. E eu estou torcendo para que isso aconteça. A Mara Muniz tem mais detalhes. Vai, Chicão, roda aí. O Corpo de Bombeiros recebe por dia cerca de 1.200 ligações só em Goiânia. Deste total, somente 280 tratam de ocorrências reais. As demais são trotes. Na tarde de domingo, por exemplo, a equipe do Corpo de Bombeiros recebeu ligações de um possível incêndio em um prédio de cinco andares na Avenida Araguaia, no setor central. No áudio da ligação, o homem dá detalhes do incidente. Meu irmão está tentando ligar. Ih, a gente tentando, minha irmã também tentando. Aqui na Avenida Araguaia é em frente de um incêndio. Araguaia? Isso. Incêndio? E onde que é? Aqui no centro, Goiânia. E como é que está a situação lá do incêndio? Incêndio, o meu irmão conseguiu tirar uma criança, né? Só tem dois obesos lá dentro. Dentro do apartamento onde está tendo incêndio? Isso. A gente teve lá no centro da cidade uma ocorrência em que a pessoa noticiou aqui para o centro de operações que havia um incêndio no quinto andar de um prédio e que haviam vítimas presas. Nesse incêndio, nós mobilizamos oito viaturas e 21 bombeiros. Enquanto esse efetivo todo estava sendo mobilizado nessa ocorrência, outras ocorrências tiveram que ser preteridas, né? Tiveram que aguardar o efetivo concluir essa ocorrência primeiro para poder depois atender as demais. Segundo o major, o número de ligações falsas diminuiu, mas ainda há situações recorrentes. O corpo de bombeiros alerta que esse tipo de informação é crime e quem for pego pode ser penalizado. O trote, ele é crime e a gente está procurando cada dia a mais fechar o cerco. Hoje o nosso sistema rastreia, nós conseguimos pegar o número do telefone, através do número do telefone nós podemos chegar até a pessoa que realizou o chamado e nosso sistema também consegue verificar a posição se a pessoa estiver falando de celular. Então, nós estamos tomando as providências para que a pessoa que está cometendo esse tipo de crime possa ser identificada e tenha a pena aplicada. A pena prevista aí, conforme o artigo 340 do Código Penal, é de um mês a seis meses de detenção ou multa.